A presidenta Dilma Rousseff está na Itália, onde vai visitar a Expo Milão, uma feira com foco em soluções criativas. Hoje pela manhã ela foi recebida em Roma pelo presidente italiano Sérgio Mattarella e pelo primeiro-ministro Matteo Renzi. Comércio bilateral, investimentos e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas são alguns dos temas que o Brasil quer aprofundar com o governo italiano. Em 2014, a Itália foi um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Roma para um almoço com o presidente italiano Sérgio Mattarella e também se encontrou com o primeiro-ministro do país europeu, Matteo Renzi. Durante a declaração à imprensa, após as reuniões, ela lembrou a importância da parceria estratégica estabelecida com a Itália. Nós compartilhamos uma série de valores e essa proximidade justifica que nós tenhamos assinado um plano de ação com 16 áreas-chave de cooperação, que eu vou dizer para vocês que são investimento, comércio, indústria, defesa, energia, cultura e educação. O Brasil e a Itália têm todo um caminho a percorrer e o que nós acertamos hoje foi que nossas relações se darão no mais alto nível entre os ministros e com isso nós queremos empoderar essa relação e garantir que ocorra alterações reais, modificações reais que levem esta relação a um patamar mais elevado. A presidenta disse também que o recém-lançado programa de investimento em logística é uma boa oportunidade para investidores italianos. Eu também discuti, tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro, as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil. Na área de ferrovias, por exemplo, várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com o diretor-geral da FAO, José Graziano, na Embaixada do Brasil na Itália. De Roma, a presidenta Dilma Rousseff veio a Milão. Aqui ela vai visitar amanhã uma das principais feiras com foco em soluções criativas, a Expo Milão. Durante o evento, os expositores apresentam soluções criativas para a área de alimentação e nutrição. Mais de 140 países participam do evento, inclusive o Brasil. Assim que desembarcou em Milão, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas. Estão extremamente interessados na presença de ferrovias, empresas italianas para disputar concessões de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Discutimos também a parceria que nós queremos construir na área de educação com a troca de pesquisadores. A Expo Milão começou em maio e vai até outubro. A organização do evento espera receber cerca de 20 milhões de visitantes nesse período. E amanhã você acompanha mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Milão, na Itália, aqui na programação da NBR e também nas nossas redes sociais.